Um menino que foi criado sem pai e sem mãe, sem irmãos, sem ninguém. Um menino triste, um filho órfão. Ouçam esta história. Um menino triste, um filho órfão. Fui a por uma estrada, dirigindo seu lindo corcão. Mas em dado momento, aquele carro virou, matando aquele casal que um filho órfão deixou. Cadê mamãe? Cadê papai? Os dois morreram, não voltam mais. Cadê mamãe? Cadê papai? Cadê mamãe? Corria de um lado pra outro, cortando qualquer coração. Era isso que ela dizia, solucionando um navio de solidão. Cadê mamãe? Cadê papai? Os dois morreram, não voltam mais. Ficou aquele menino, Desamparado, não voltam mais. Desamparado, afinal, não tinha repouso seguro, Não tinha amor fraternal. Chorando dia e noite da infância, Da infância não tinha prazer. Aquele menino tão triste, Só isto sabia dizer. Cadê mamãe? Cadê papai? Os dois morreram, não voltam mais. Cadê mamãe? Cadê papai? Os dois morreram, não voltam mais. Cadê mamãe? Eu não tenho pai. Não tenho mãe. Ninguém me compreende. Ninguém gosta de mim. Eu ouvi falar de uma igreja de crente. Eu ouvi falar que Jesus está lá. Ele ama todas as criancinhas. Eu vou procurar Jesus. Um dia aquele menino, Em uma igreja entrou, Pensando em encontrar um consolo, Nos braços do seu salvador. Jesus que é ponte de gozo, Ponte de amor fraternal, Um buscou logo aquele menino, Livrando do seu salvador. Não tem mamãe? 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 O mar da vida é tão grande, meu senhor, E como posso navegar sem teu amor? No negro mar vai meu barquinho a navegar Jesus segura pra meu barco não virar Eu vejo a onda engolindo meu barquinho Não tenho medo, sei que não estou sozinho No negro mar vai meu barquinho a navegar Jesus segura pra meu barco não virar Estou remando, não sei quando vou chegar Só Jesus Cristo é quem pode me ajudar No negro mar vai meu barquinho a navegar Jesus segura pra meu barco não virar O mar da vida é tão grande meu senhor E como posso navegar sem teu amor No negro mar vai meu barquinho a navegar Jesus segura pra meu barco não virar Eu vejo a onda engolindo meu barquinho Não tenho medo, sei que não estou sozinho No negro mar vai meu barquinho a navegar Jesus segura pra meu barco não virar No negro mar vai meu barquinho a navegar Jesus segura pra meu barco não virar Música De mim nada tenho, muito fraco eu sou, mas com tua graça serei vencedor. Senhor, dá-me força, Senhor, dá-me força, dá-me vitória. Senhor, dá-me do teu rico amor, em casa, na rua, em qualquer lugar. Na tua presença almejo andar, Senhor, dá-me força. Senhor, dá-me força, dá-me vitória, Senhor, dá-me do teu rico amor. Música Eu quero serví-lo cada vez melhor, me ajude a ser forte, tal qual foi Jacó. Senhor, dá-me força, Senhor, dá-me vitória, Senhor, dá-me do teu rico amor. Música Ore com fé, irmã. Chore aos pés de Jesus, venha humildemente, aqui ao pé da cruz. Deus te ouvirá, Deus te ouvirá, Deus te contemplará, ouvirá tua oração, se orares de coração. Tuas enfermidades, Jesus poderá curar, Jesus poderá curar, só importa ter santidade, de joelhos com fé orar. Deus te ouvirá, Deus te ouvirá, Deus te contemplará, ouvirá tua oração, se orares de coração. Deus te ouvirá, Deus te ouvirá, Deus te ouvirá, Deus te ouvirá. Deus te ouvirá, 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 Deus te ouvirá. A tua oração, se orares de coração. A tua oração, se orares de coração. Não salva, só quem salva é Jesus. Não chores mais, foi Jesus Cristo quem falou. Há uma viúva que sofria grande dor. Porque a morte visitando a sua casa, Levou seu filho, seu fiel ajudador. Chorar não salva. Chorar não salva. Chorar não salva. Só quem salva é Jesus. Há muita gente neste mundo a soluçar. Chorando em fã, sem nada lhe adiantar. Só Jesus Cristo quem enxuga nossas lágrimas. Jamais o mundo poderá nos consolar. Chorar não salva. Chorar não salva. Chorar não salva. Só quem salva é Jesus. 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 Jesus é meu amigo Não vai me desamparar Com ele estou seguro Cristo não mudará Meu mestre me ama Jesus me quer bem Me deu um porvir no além Igual este amigo no mundo não tem Ninguém tem amor a ninguém Maldito é o homem Que em outro quer confiar Pois a confiança termina E logo se põe a brigar Meu mestre me ama Jesus me quer bem Me deu um porvir no além Igual este amigo no mundo não tem Ninguém tem amor a ninguém O homem é instável O homem é instável Confiar O homem é impuro Não tem nada para nos dar Meu mestre me ama Jesus me quer bem Me deu um porvir no além Igual este amigo no mundo não tem Ninguém tem amor a ninguém Buscai a Deus Enquanto é dia A noite vem que não podereis buscar Vem faz aquele que vigia Que é um inimigo, não pode atacar Buscai a Deus enquanto é tempo Pois breve o dia terminará Breve virá o sofrimento E Jesus Cristo a santa porta fechará Buscai a Deus, irmãos queridos Pois Jesus Cristo nos manda vigiar Breve virá o anticristo O rei das trevas que nos tenta devorar Buscai a Deus enquanto é tempo Pois breve o dia terminará Breve virá o sofrimento E Jesus Cristo a santa porta fechará Santificai a vossa vida O inimigo ataca sem cessar Examinai a santa bíblia Examinai a santa bíblia Porque o tempo breve há de terminar Buscai a vossa vida Buscai a Deus enquanto é tempo Pois breve o dia terminará Breve virá o sofrimento E Jesus Cristo a santa porta fechará É meia Meia noite Tudo é silêncio É meia noite Tudo é silêncio O povo dorme para descansar E nesta hora vejo Cristo em glória Com os arcanjos para nos levar O céu aberto recebendo o povo E foi remido no poder de Deus O gozo eterno é maravilhoso Já nos pertence e Cristo já nos deu O gozo eterno é maravilhoso O gozo eterno é maravilhoso Já nos pertence e Cristo já nos deu É meia noite Tudo é silêncio O povo dorme para descansar Restando dois deitados sobre o leito Um é tirado Um é tirado, o outro vai ficar Vamos lembrar das cinco virgens loucas Que esqueceram de se preparar Olhemos, pois, as nossas lamparinas Pois o azeite não pode faltar Olhemos, pois, as nossas lamparinas Pois o azeite não pode faltar É meia noite Tudo é silêncio O povo dorme para descansar Assim eu li no novo testamento Que de surpresa Cristo vai voltar Jamais esqueço das palavras ditas Do meu querido e bom Salvador E as profecias já estão cumpridas E ai daquele que se desviou E as profecias já estão cumpridas E ai daquele que se desviou ao Então A O gozo que está em meu ser, ninguém poderá tirar. Se um dia tiver que sofrer, Jesus Cristo me alentará. Posso cantar com alegria. Minha alma se alegra no meu Salvador. Livre do mundo e da apostasia, vou glorificando o meu Salvador. As bênçãos do Celeste Lar, invadiram o meu coração. Por isso me ponho a cantar, Jesus Cristo me deu salvação. Posso cantar com alegria. Minha alma se alegra no meu Salvador. Livre do mundo e da apostasia, vou glorificando o meu Salvador. Minha alma está redimida, gozando o perfeito vigor. Deseja viver bem contrita, louvando ao seu Criador. Posso cantar com alegria. Posso cantar com alegria. Glorificando o meu Salvador. Vou glorificando o meu Salvador. Vou glorificando o meu Salvador. Glorificando o meu Salvador. Glorificando o meu Salvador. Ó meu amado Jesus, me batize. Eu quero me santificar. Com teu Espírito, Senhor, me batize. Pois eu quero me consagrar. Eu quero me batizar. No Santo Espírito também. Pois eu quero ir morar. Na glória celeste, no além. Sem esse batismo, minha fé será morta. E posso desvanecer. Só teu Espírito, Senhor, me conforta. Me enche com esse poder. Senhor, eu já li na tua palavra. Pedida, se vos há. A tua promessa, Jesus nunca falha. Meu Deus, venha me batizar. Eu quero me batizar. No Santo Espírito também. Pois eu quero ir morar. Na glória celeste, no além.